Está sendo analisada já essa possibilidade do União Brasil também se inserir na Federação com os Republicanos. A Federação com os Republicanos já é praticamente certa. Agora vem a União Brasil nessa discussão, porque não dá para firmar uma federação e depois abrir ela para um terceiro partido. Então, essa federação com os três tem que ser firmada ao mesmo tempo. Eu conversei também com o deputado federal, Júlio Arco Verde, e ele aponta qual é o empecilho nesse momento. O empecilho envolve União, que muitos chamam de Desunião Brasil, que pode ter um comando no Diretório Nacional. Tem o áudio Amadeu do Júlio Arco Verde. Vamos lá, fala o deputado Júlio. Olha, com o republicano não tenho dúvida. A gente depende de todos os deputados, tanto o republicano quanto o progressista. Todos já querem que seja feito o mais rápido possível. A União Brasil, é porque talvez precise, eles vão fazer uma nova eleição em fevereiro. Então, isso aí faz com que a gente tenha que aguardar, porque a federação, ela só pode ser feita de uma vez com os partidos. Ela não pode ser feita em dezembro com o republicano e, por exemplo, em fevereiro ou março com a União Brasil. Ela tem que ser feita com os dois ou com os três, ao mesmo tempo, para contar o período de quatro anos que vai valer a federação. Ô Fran, você botou ali, Ciro Nogueira admite. Isso, eu conversei com ele ontem, mas não separei a cartela com a declaração dele. Mas ele confirmou que essa análise já está acontecendo dentro do progressistas e que há sim essa possibilidade para que a União Brasil integre essa federação. Com os republicanos, já é praticamente certeza. Mas em relação à União Brasil, ele diz que estão analisando sim essa possibilidade. Esse praticamente certo, faz tempo que está nesse praticamente. Aí o Júlio diz que pelos deputados já tinha feito. Só que nós estamos em dezembro, é recesso. Isso aí a política volta lá para o fevereiro ou março. Dá tempo? Mas deu o deputado Júlio que em fevereiro é a previsão de resolver essa questão. Dá quando quer dar. Quando quer dar. Aqui, para a Teresina, a entrada da União Brasil não tem muita diferença. Até porque o Ciro já está ali. É, mas é uma briga grande aí. É, aí por fora sim. Agora, com relação... Mas não digo, peraí, vocês estão avançando para a União Brasil. E vocês estão dando como certo os republicanos e eu não estou. Ali me ajuda a Poliana. Nesse caso eu ajudo. Me ajude, a Poliana me ajude. Conversei com o deputado federal Átila Filho e com outros parlamentares. Eles acreditam na federação para 2026. Não para 2024. A Poliana me ajuda aí, a Poliana. Amadeu, eu só estou encasquetada com uma coisa. Com o quê? Porque apenas a bancada do Piauí, o senador do Piauí, o deputado dos republicanos do Piauí... É publicano, é progressista. ...do republicano. Estou falando do Jeová. Ah, o Jeová, é. Só eles falam nessa federação ultimamente. Ah, é? Ninguém mais está falando mais não? Inclusive o Jeová na próxima semana vai a Brasília se encontrar. Tem um do Jeová aí, tem um do Jeová aí, você está pulando o rapaz. Ah, desculpa. Você está empurrando os colegas. Desculpa, eu não sabia que havia manchete com ele. Você está dando cotovelada, você viu, você mesmo falou, olha aí. Olha aí. É do France. É, você dando cotovelada no rapaz, por quê? Ah, não, desculpa, France, na hora dos enunciados, eu não prestei atenção, me desculpa. Você pensa desculpa ao France, mas ele pode até lhe desculpar, eu não desculpo não. Mas eu quero só a desculpa dele mesmo. Isso aí não me interessa. Só quero mesmo a desculpa dele. Vai, Fran. Então, vai a Brasília se reunir com o Marcos Pereira, mas vê a federação quase como certa. Então, eu conversei hoje pelo menos... Tem a fala dele aí, não tem cartela? Olha o Jeová está dizendo aí, olha a cartela dele aí. Olha, ele está explicando aí. Vai, Farol. Eu vou em janeiro conversar com o Marcos Pereira. Acredito que o prefeito vá na próxima semana. Mas, até onde eu sei, é dada quase como certa a federação com o PP. É esperar. Não tenho ansiedade. Jeová Alencar, deputado estadual. Não tinha esse sorriso aí, não. Não, é só a Apoliana. Não tinha esse sorriso, não, no texto. Foi a Apoliana. Depois o Ananias, com o sorriso desbragado. Não, o Ananias realmente foi... O Ananias foi que deu o sorrisão. Mas o que me chamou a atenção aí foi o prefeito vai a próxima semana, mas eu só vou em janeiro. Ele disse que tem muitas questões na Saad, tem muito trabalho nesse final de ano, só vai conseguir realmente ter essa agenda com o Marcos Pereira em janeiro. Mas eu dou como certa essa federação, não só pela conversa que eu tive com o Júlio Arco Verde, mas também pela conversa que eu tive com o Jeová Alencar. Porque ele, inclusive, disse o seguinte, o que não tem remédio, o remediado está. Irmãozinho, me responde só para qual é... Desculpa que eu, meu amigo deputado de Jeová Alencar, mas... Na fila do pão aí, o Jeová implica em quê? Na Federação Nacional dos Republicanos com progressista. Mas isso, pessoal. Ele é o maior interessado em dar certo, porque assim vai sair a chapa Jeová, Silvio ou Silvio Jeová. Não, doutor. Eu quero dizer o seguinte, o Ciro Nogueira é o presidente do progressista. Aí sim. A opinião dele, o Júlio é um deputado federal progressista. Mas o João é um deputado estadual do republicano. Acabou com um deputado estadual, é só um deputado estadual. Massacre a machete, Amadeu, massacra a Jeová. Quem é ele na fila do pão? Para a decisão final de dois partidos que vão ou não fazer uma federação... Faça aí a gradação. Não, concordo com você. Eu só estou dizendo que, inclusive, o que eu falei foi, ele entra nessa discussão porque ele está muito interessado nessa composição. Não, ele está interessado. Interessado de quê? Pois me expliquem. Eu não te falei, pedi de Deus, acabei de abrir a boca pra você. Põe interesse do Júlio, vai nisso aí, qual é? Ser candidato a prefeito. Oxi. Jumei a boia do doutor Pessoa. E aí, até que ponto, desculpa, Ananias, até que ponto essa federação está andando mesmo ou isso está sendo discutido aqui como uma forma de pressionar a saída do prefeito dos republicanos? Pressionar para o prefeito sair dos republicanos? Ele entender que existe um cenário que inviabiliza a candidatura dele. Pode estar bem se está se construindo essa narrativa. Mas semana que vem ele deve se reunir com o Marcos Pereira, né? Mas quem está dizendo é o Júlio, lá não tem palavra do prefeito dizendo isso. E o presidente nacional dos republicanos deve dizer alguma coisa para o prefeito se realmente esse é um movimento caseiro aqui dos parlamentares da bancada piauiense ou se realmente isso reverbera em todo o país. Eu concordo com a Aris, está sendo discutido mais para a 26. E quando entra também a pauta de eleição da mesa da Câmara dos Deputados. Mas acho que... É, que ele quer ser presidente, o Marcos Pereira. Pois é, mas para... Nessa federação seria interessante para isso, não para a estratégia municipal. Eu sei que quarta-feira tem o aniversário do Jeová e ele chamou os amigos dele. Aniversário não, a confra é de final de ano e ele chamou os amigos dele para a confra. Sim. O doutor Pessoa foi chamado? O que você quer dizer com isso? Não, quem estiver lá é porque é amigo dele. Mas o doutor Pessoa vai estar em Brasília, não? O Franço trouxe a informação que o prefeito vai para o Brasília. Não, não. Só na próxima semana. Vocês estão... Pera aí, rapaz. A confra é na próxima semana? É na próxima quarta confra. Ah, aquela confra que vai ter banda. É, na verdade eu falei confra, eu confundi com aniversário porque o negócio vai ser uma festa. É, vai ser. É de papo. Tem que ter pulseirinha, né? É de papo. Tem pulseirinha para os convicados. Ah, duas bandas. Duas bandas. Duas bandas. Inclusive, nem ganhei a minha. Pera aí, ó. Pera aí, então. Duas bandas nacionais, oito bandas locais, pulseirinha, tem que deixar o celular na porta, o que mais? Doutor Silvio foi convidado? Não sei. Bom, a gente vai ter o tirateima, né? Ele é amigo do Jeová? Ele é. Ele é amigo do Jeová. Ele é amigo do Jeová. Os dois estavam juntos, né? O Jeová não apoiou a candidatura do doutor Silvio Mendes. Gente, o prefeito vai estar em Brasília cumprindo a agenda. Olha aí, fala ali. O prefeito vai estar em Brasília cumprindo a agenda. Mas eu tenho certeza que se o prefeito estivesse aqui, ele estaria aqui e não viajaria, estaria aqui. Porque onde quer que você esteja, você sempre estará lá, né, Ari? Rapaz, é. Quinta série tautológica. Obrigado, Farol. Trabalhador da construção civil sofreu descarga elétrica ao tocar na rede, enquanto movimentava ferramenta durante trabalho em edificação. Essa é a notícia desse...